Olá! A Assembleia Legislativa fechou o primeiro semestre com resultado positivo. Fruto das ações parlamentares e legislativas, um período de trabalho intenso que só fortalece a imagem da lese como uma casa fiel aos seus princípios institucionais, comprometida com a participação popular, com a cidadania e com a defesa da democracia. Nesse primeiro semestre foram realizadas 178 sessões, entre as quais 62 ordinárias, 93 extraordinárias e 21 especiais. Tramitaram na lese centenas de proposituras nesse período, muitas já aprovadas. Projetos de lei, 74 aprovados. Projetos de resolução, 34 aprovados. Indicações, 337. Moções, 73 aprovadas. As proposituras aprovadas pela lese têm repercussão política, econômica e social e geram leis que, sancionadas pelo governador do Estado, têm impacto na vida dos cidadãos. Veja alguns exemplos de matérias cruciais para o desenvolvimento de Sergipe aprovadas pela casa nesse primeiro semestre. Redução da alíquota do ICMS. Criação da Agência Sergipe de Desenvolvimento. Criação do Programa de Parcerias Estratégicas PPE. Autorização para o governo pegar empréstimo no valor de 300 bilhões de reais para a construção da ponte entre os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, em Aracaju. Criação do Prato do Povo. Programa do governo estadual que leva a refeição diária, de graça, para pessoas que vivem na pobreza em 21 municípios sergipanos. De autoria dos deputados, vários foram aprovados ou estão em tramitação. Destaque para o uso terapêutico e veterinário da planta Cannabis do deputado Luciano Pimentel. A prevenção ao abandono e a evasão escolar do deputado Cristiano Cavalcante. Ranking das empresas mais reclamadas no PROCON do deputado Geórgio Passos. Os direitos das pessoas com autismo das deputadas Lidiane Lucena e Carminha Paiva. Também foram aprovados vários projetos de lei de autoria dos deputados voltados para os direitos das mulheres. Entre eles estão campanha permanente de prevenção ao assédio sexual nos estádios do deputado Cacá Santos. Isonomia para homens e mulheres no valor da premiação em competições esportivas do deputado Marcelo Sobral. Cinco projetos de lei que atendem reivindicações de movimentos sociais com o objetivo de garantir direitos da mulher da deputada Linda Brasil. No primeiro semestre, as sessões especiais e audiências públicas transformaram a Lese em um fórum permanente de debates sobre políticas públicas para diversas áreas alcançadas pelo poder público. Especialistas, gestores, representantes do setor público, da iniciativa privada e de organizações não governamentais estiveram na Lese para discutir assuntos que vão dos direitos da juventude à intolerância religiosa. Dos 55 anos da Universidade Federal de Sergipe ao centenário de nascimento da historiadora Tetris Nunes. Do orgulho LGBTQIA+, aos rumos da pesca artesanal em Sergipe e dos 50 anos da Embrapa às mudanças climáticas. Tecnologia e inovação também ganharam espaço na agenda dos deputados que foram ao Tiradentes Innovation Center em Aracaju e ao Porto Digital em Recife para conhecer os avanços na área tecnológica fundamentais para a transformação da economia e para o avanço da sociedade. Os trabalhos do primeiro semestre foram encerrados com a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de guia para a elaboração da Lei do Orçamento do Estado para o próximo ano. Pela LDO, a receita líquida está estimada em mais de 13 bilhões de reais.